Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre SST, saúde e segurança do trabalho. Muitas empresas, principalmente do grupo 2 e 3, tiveram ou entraram nessa obrigação do E-Social a partir de agora, 10 de janeiro de 2022. Fiz um resumo prático, rápido, direto ao ponto do que você realmente precisa saber dessa nova obrigação que já está valendo. Então vamos lá. Então vamos lá pessoal, aqui então, eventos do SST. Todo mundo fala, pô SST, começou agora em janeiro, e aí? De forma bem prática e rápida, tentando simplificar as informações que às vezes, da forma como é exposta, pode parecer complicada, mas não é nada complicado. Então esse vídeo é um resumão aí, e quais os eventos realmente que você precisa saber, as obrigações. Então vamos lá. Os três eventos do SST são comunicação de acidente de trabalho, que já é feito hoje via Cátio Web, vai ser feito no registro 2210. O S2220, monitoramento de saúde do trabalhador. E o S2240, ali vai as condições ambientais do trabalho e agentes nocivos. E esses são os três eventos aí do SST, tá? Tudo será encaminhado, né? Somente dados. A gente vai ver logo à frente os documentos que são base para essas informações, tá? De onde tirar as informações para preencher os eventos do SST, tá? Primeiro, o S2210, dados da Cátio. S2220, informações da ASU, atestade de saúde ocupacional. Agora o ASU, ele se tornou um documento muito importante, né? Aliás, sempre foi, mas agora é uma base aí de informação a ser preenchido dentro do SST, tá? S2240, informações do LTCAT, que é o laudo técnico das condições ambientais do trabalho, tá? Bom, esse laudo, muitas empresas ainda não têm esse laudo, tá? Então, sugiro aí providenciar o laudo, dentre outros que têm outros programas que são obrigatórios, que é o PCMSO, né? Dos exames periódicos, admissionais, demissionais. E PPRA, que é o programa de prevenção de riscos ambientais. E o LTCAT aí é a base principal. Não que você não possa retirar essas informações dos outros programas, mas no laudo, se ele for bem feito, ali no laudo vai ter muita informação que você vai utilizar aí para preencher esses registros, tá bem? O que você precisa informar ao E-Social? Então, o S2210, informações de acidente do trabalho, serão os mesmos, como eu havia falado anteriormente, os mesmos enviados pelo CATweb, tá? O S2220, informações dos atestados de saúde ocupacional, ASU, CRM do médico examinador, do médico coordenador e do PCMSO. Isso é muito importante, porque quem está fazendo os exames agora do ASU, né? É o médico coordenador do PCMSO da empresa ou da clínica que foi contratada para fazer o PCMSO, tá? S2240, descrição da real atividade do funcionário, existências de agentes nocivos, medição dos riscos ambientais, informações do CA dos EPIs, tá? Então, o EPI é o equipamento de proteção individual, CA é um registro, né? É... de eficácia e eficiência dos equipamentos de proteção, tá? Qual o prazo, então, de envio de todas as informações, né? S2210 deve ser registrado até o primeiro dia útil, seguinte ou da ocorrência, e em caso de morte, de imediato. Assim, os acidentes ocorridos a partir de 10 de 1 de 2022, tá? Então, o que era feito via CATweb, agora vai ser feito dentro do E-Social e com os prazos de envio, né? Até o primeiro dia útil, seguinte ou da ocorrência e do acidente. S2220, o evento deve ser enviado até o dia 15 do mês subsequente ao da realização do correspondente exame ASU, tá? O S2240, até também o dia 15 do mês subsequente ao início da obrigatoriedade dos eventos da SST ou do ingresso da admissão do trabalhador. No caso de alterações da informação inicial, deve ser enviado até o 15º dia do mês subsequente à ocorrência da alteração. Bom, resumindo e fechando tudo, então, CAT, no dia seguinte, os outros eventos até o 15º dia do mês subsequente a ocorrência. Pessoal, é isso aí. Gostou do vídeo? Foi útil pra você? Compartilha essa informação, deixa o like e te vejo aí nas próximas explicações. Até lá!